A quinta edição da Fena Massa, Festival Nacional da Massa, teve seu lançamento estadual nesta quinta-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. O festival gastronômico, que servirá a mais de 80 variedades de massas, começa no mês de outubro no município de Antônio Prado, na Serra Gaúcha. A Fena Massa 2016 busca trabalhar cada vez mais de forma conjunta, motivando os setores, especialmente da economia local, a buscar formas criativas para superar e crescer nesse momento. Tenho a certeza de que para superar fases complicadas como essa, a união de esforços e a criatividade se tornam fatores decisivos para o sucesso de qualquer ação, de qualquer evento. Com mais de 100 anos de história, Antônio Prado possui o maior conjunto arquitetônico da colonização italiana no Brasil. Anfitrião do evento, o governador José Ivo Sartori, reforçou a relevância de valorizar a produção local. Mesmo que Antônio Prado tenha feito uma grande caminhada, é uma história longa, bonita, de famílias, de pessoas, nós temos certeza que aquilo que vocês estão fazendo hoje está mostrando que sempre tem um caminho novo a percorrer.